Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que a cantora Cláudia Leite foi obrigada a sair do palco do São João de Icaruaru. Esse assunto vem repercutindo demais nas redes sociais e algumas pessoas vêm falando que ela foi expulsa do palco. Mas será verdade mesmo? O que se sabe é que as imagens assim passam um pouco de constrangimento até pra quem tá assistindo. Mas antes de eu mostrar essa notícia de Cláudia Leite pra vocês, eu gostaria de mostrar uma informação envolvendo o cantor Gustavo Lima que repercutiu demais nesse fim de semana também. Como vocês sabem, alguns dias atrás aí vem um caso aí que vem chamando bastante atenção, digamos que da mídia nacional envolvendo os shows de Gustavo Lima, onde ele vem sofrendo bastante com essa situação aí. Inclusive, alguns dias atrás ele fez live aí no seu Instagram falando sobre isso, que ele não era ladrão e tudo mais. Que o dinheiro que ele trabalhava, que ele fazia os seus shows aí é um dinheiro honesto. Porém, rapaziada, nesse último fim de semana ele iria fazer um show aí na cidade de Teolândia, no sul da Bahia. E logo de primeiro momento o show dele estava mantido. Porém, logo depois o STJ acabou aí suspendendo o show de Gustavo Lima. E aí a população foi às ruas aí fazer manifestação para o show do cantor se manter. Caso você não ver essas imagens da manifestação, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês, e posteriormente o que foi que aconteceu com esse evento. Vejam aí. Simpesta, simpista, 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 simpista! Lula, 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 Lula. Direto, de mais de 200 direto aqui na cidade, a comunidade fecha a BR aqui, protestando. Todo mundo começou no mercado para depois pagar, e agora? É que tem pra queimar que no pastel, todo mundo no mercado, aquela barra, essas coisas. Pois é, não procura saber o que essa festa significa para a comunidade. Pois é, rapaziada, como vocês viram na imagem aí atrás, a população nas ruas pedindo o show de Gustavo Lima, que iria custar cerca de 700 mil reais, segundo o G1. E ainda segundo o G1, na reportagem, como vocês sabem, o G1 pertence à Rede Globo. O show de Gustavo Lima foi mantido e tudo mais. Aí, horas antes ali de Gustavo Lima, subia no palco, a justiça foi lá e negou aí que Gustavo Lima cantasse. A situação muito constrangedora e rodou e rodou, e o show do cantor não aconteceu. E aí, o que é que vocês vêm achando disso aí que vem acontecendo com Gustavo Lima? Vale a pena ressaltar que nesse período junino aí, tem muitos cantores aí que estão recebendo cachês altíssimo. Mas deixa aqui embaixo nos comentários se vocês acham que a justiça está certa ou está errada de suspender esses shows com esses valores a mais de 500 mil reais. Deixa aí por seu comentário, ele é super importante. Pois é, rapaziada, é outra notícia que eu falei pra vocês anteriormente que eu iria falar aqui envolvendo a cantora Cláudia Leite, onde ela estava se apresentando aí no palco do São João de Caruaru. Porém, ela foi obrigada a se retirar. Eu vou ler um pouco da informação aqui que saiu lá no site Metrópolis pra vocês para posteriormente eu mostrar as imagens pra vocês darem uma observada aqui. Cláudia Leite é expulsa do São João de Caruaru em desabafa, arrasada. Cláudia Leite passou por uma situação constrangedora no São João de Caruaru, que disputa com o de Campina Grande o título de maior festa junina do Brasil neste sábado 4 de junho. A cantora foi a última a subir no palco do festival, porém, foi informada de que teria que encerrar o show com apenas 50 minutos de duração. A artista cantava Safado Cachorro Sem Vergonha, um dos seus primeiros sucessos, quando foi alertada sobre o tempo da apresentação, que começou atrasada em razão dos outros shows anteriores. Elba Ramalho e Solange Almeida também foram prejudicadas pela organização do evento. Eu vou mostrar as imagens pra vocês darem uma observada. É sério isso? É sério mesmo? Mas que horas são? Que horas são? Cacilda! Ó pessoal, eu preparei um show de duas horas e meia por baixo pra fazer hoje pra vocês. A gente passou essa última semana inteira ensaiando tudo em galope, como eu falei, pra trazer o nosso São João, porque a gente é nordestino, a gente tem festa junina, a gente tem música, música nordestina na veia, e a gente se preparou muito pra estar aqui. Porém, eu acabei de ser informada que a gente tem que acabar o show. Eu não cantei Luiz Gonzaga, eu não cantei Dominguinhos, eu não cantei Elba. E aí, irmão, eu faço o quê? Eu vou ter que votar no que vem aqui em Caruaru, então, né? Eu posso dormir aqui pra fazer amanhã, então? Eu faço a abertura, sei lá. Pois é, rapaziada, como vocês acabaram de ver aí na imagem anterior, Cláudia Leite ali é meio que constrangedora em cima do palco. Uma situação muito chata, velho, muito chata mesmo. E como vocês viram aí na reportagem que eu li anteriormente, falando que a cantora Elba Ramalho e Solange Almeida também foram prejudicadas aí pela situação do evento. Mas, assim, eu acho que Cláudia Leite também, ela deveria entender que São João não é carnaval, né? Não tem como você cantar duas horas no palco de São João. Geralmente, segundo informações aí que nós fomos ver com alguns organizadores de eventos, no São João, o máximo que um cantor consegue cantar aí é uma hora e meia de show. É isso que vocês podem ver, né? Muitas das vezes, a prefeitura paga um valor altíssimo a um cantor pra ir lá e cantar uma hora e meia. É, velho, esse mundo... Enquanto os garis, por exemplo, tem um show de dia de domingo, da segunda-feira, os garis estão ferrados lá pra ir limpar toda a parte do evento lá com vários lixos no chão. É complicado. E o salário do garis não chega nem a dois mil reais enquanto o cantor vale, canta uma hora e meia, vai na cidade um ano pra ganhar mais de duzentos mil reais. Cara, eu vou te falar. Oi, Brasilzão! Mas, enfim, rapaziada, eu sou o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Deixe aqui embaixo, comentário o que vocês acharam dessa situação de Cláudia Leite. Estamos juntos. Tchau, tchau, tchau.